Estou tirando a minha máscara porque eu acredito que o vírus não pegue comigo na velocidade que eu estarei. Fala meu povo galerístico, eu vou fazer esse vídeo aqui, eu saí do SEAC, eu só vou dar um giro ali embaixo e mostrar para vocês mais ou menos como é aqui para baixo à noite, tá? É, lembrando que eu não sei como esse som vai ficar porque ainda não desenvolvi uma trajetória perfeita para o som. Nossa, deu um susto agora, lembrei da minha bolsa, cadê minha bolsa? Tá nas costas, mas não é essa bolsa, é outra bolsa, tá dentro da bolsa que tá nas costas, ok, ok. Ai, vamos lá, sinal tudo verde, nós vamos virar ali na, nós vamos virar na Ezequiel Remus, isso daqui é 1º de agosto, tá tudo verde para mim, gente, segura a peteca aí, filhotes. Vamos ver aqui, vamos virar nessa, né, a direita, vamos virar a direita, o portal vai pegar tudo vermelho aqui, aí tá ferrado o negócio, ai meu Deus do céu, eu não sei o que que tá mostrando aqui, por que que tá, ah, entendi, tá mostrando é nada aqui, eu acho, tá zoado. Bom, como é só um teste, vamos tirar a seta aqui, né, liga a seta e esquece de desligar a seta, querido, liga a seta, desliga a seta, faz a seta, setar para lá e para cá, ficou verde de novo, vamos que vamos. Essas bandas aqui não tem ninguém, essas bandas aqui não é muito boa andar sozinho de noite não, viu. Aqui é meio complicado, aqui é meio complicado, vamos dar seta para o lado de cá e nós vira e volta. Olha aqui, ai, não vai dar tempo, hein. Vai dar tempo de virar a direita? Vai dar tempo de virar a direita, não, não vai. Bom, se não tiver carro ali, dá, dá tempo sim, o carro tá parado até ele sair, a gente já virou. Aqui é a Praça Rui Barbosa à noite, ó. Cadê a Praça Rui Barbosa à noite? Nobody, nobody in the... O cara passou porque ia vermelhar o outro, mas passa alguém pensando que nem ele. Aí ele ganava tudo. Que roda nós vamos subir, hein. Já sei, vamos subir a Monsenhor Claro. Vamos subir até lá. E aí, irmão? Amarrando o boot? Amarrando o boot? Ih, tá verde ainda aqui, ela. Tá verde, ficou vermelho, e vambora. Tem um padrão aqui, viu. Você não pode ficar marcando no sinal, essas horas da noite. Tá certo, tem um buraco aqui, o Dain apenas colocou um. Negócio aqui, pra você saber que tem um buraco. Arrumar aqui é bom, nada. Mas eles colocam um negócio pra vocês verem que tem um buraco, aí a coisa fica coisada. Tá certo, ó. Opa. Verde. Vamos ali ao Banco do Brasil, ó. Mas os bancos aqui é bocada. De noite não dá pra ir no banco, não. De noite não dá. Mesmo que você estiver acompanhado, é meio complicado sair no banco de noite. Ah, não dá certo, não. Não dá certo, não. Vai para o ônibus, é nóis, hein, filho. O pessoal ali trocando ideia. Fumando um negócio. Eu subo essa ou subo a outra? Eu vou subir essa, né. Daqui é boa. Não essa não, essa tem a Batista pra me travar. E a outra é a Rodrigues. A Rodrigues é mais da hora. É isso aí, meu povo galerístico. Eu não tô vendo o farol daquele carro ali na tela, hein. Será que não tá filmando nada? Eu vou subir essa, não. Essa sobe, não. Não, essa desce. O busão tá virado pra baixo. Vou subir essa daqui virando à esquerda. Essa sobe, né. Essa sobe virando à esquerda. Tá verde pra nós, né. Vamos que vamos, filho. Olha, o lixo na frente da moto. É, mas essa daqui... Ah, tá. Essa daqui é diferente. O ver o par é pra quem? Não, nós pode ir. Hotel Popular. Hotel Popular. Lá na frente eu tenho que virar à direita e depois subir, porque a gente vai passar na frente do pronto-socorro de Bauru. Pode ir. Como o Nilson Mourosini falou, o meu farol tá coisado. Ai, farol, querido. Você não ilumina nada também, neném. Eu tô meio com medo desse negócio. Não tá filmando direito aqui, hein. Acho que eu vou ter que parar ali depois pra dar uma conferida nesse trem. Peraí, eu pare. Pare. Pare, gore. Pare, querido. Agora vai. Vai. Vai, gore, querido. Fala baixo, possam sair normal aqui dentro do negócio. Senão embaça. Senão embaça. Aqui, vira aqui, ó. Aqui pode virar aqui e depois agora vira à esquerda de novo. Minha marmita tá aqui na barriga, porque não cabeu dentro da bolsa. Minha marmita não cabeu dentro da bolsa. O celular tá aqui, o negócio, o cabo tá. Hoje eu prendi certinho. E eu posso ir que essa daqui vai e volta. Agora nós vamos que vamos. A fechar o muro da Legião Mirim? Eu não acredito. Aqui era a Legião Mirim, antigamente. Aqui é o AMI. E o Pronto Socorro Central, que já foi ali ao hospital pra molecadinha. Olha lá, posto avançado Covid-19. Antes era... Antes era um pai. Pronto atendimento infantil. Agora é um negócio do Covid. Covid-19. Tomara que passa logo esse negócio desse Covid que cabe. E que nós consigamos uma vacina para imunizar a população. Mas, mesmo assim, eu acho que, mesmo que conseguir a vacina, imunizar a população, vai ter que continuar com os cuidados aí, que senão o negócio vai ser meio trash. Cabear com uns par aqui, porque... Complicado, hein? Antes aqui tinha uma padaria. Olha o par, olha o par. Tinha uma padaria por aqui, ó. Eu lembro que eu... Quando eu trabalhava de servente, nós pegamos uns par de tropa nessa rua aqui. Aí tinha uma padaria. Será que é ali naquela esquina onde é o Gui, alguma coisa? Vinícius? Alguma coisa desse jeito. Ah, aí eu não vi o negócio. A velhinha passeando com o cachorro. Ó, o par é meu, hein? Vamos? Vamos. Mesmo o par sendo da gente, a gente tem que... Né? Eu acho que os... Ah, o boteco tá aqui ainda. É, boteco, é. Os botecos... Os botecos serão eternos. Ah, os botecos não podem morrer. Os bais não podem morrer. Acho que eu servia pra ser um botequeiro, viu? Assim, dono de boteco. Aí eu saio catando os pingaiados que desse trabalho. É. Os caras que não pagavam, já ia tesourar já. Ó, filho, você tem uma conta parada aqui. Ah, mãe, não. Já era. Não adianta, mãe. É que você não bebe mais fiado nem a pau. Não, 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 não. Não, mas depois eu pago. Quando você pagar... Olha, cuidado, cachorro. O menino mexendo com o cachorro. Dá pra ir reto nessa, não dá, não? Não é nada de cima. Pra onde eu vou, hein? Eu falo pra minha mulher que por baixo aqui é mais longe. Ela fala, não é mais perto. Não é, não. É mais longe. Eu vou, eu gosto de ir por cima. Tem vindo alguém, não? Lá vem. Um monte. Dá seto aqui, né? Porque se não, vocês sabem como é que é o negócio, né? Acho que dá pra ir reto aqui, hein? Eu vou ir reto aqui. Eu não lembro como é que é aqui, mas vamos que vamos, né? Vai que dá certo. Falou, querido Fox. Vamos reto aqui. Eu acho que vai dar no muro lá do Estoril 5. Se der no muro do Estoril 5, eu tô a pampa. Olha, essa rua é melhor do que a minha, hein? É, a rua que eu passo lá em cima é toda buraqueada. Essa daqui é da hora também, olha as casas. Ah, caramba. Olha o grau dos barracos. É, aqui. Ai, aqui é da hora, hein? É, eu vou, não, não dá. Bom, deixa eu ver como que é lá na frente. Vendendo, eu vou cortar. Olha, aqui tá feira, mano. Também? Ah, eu sei porquê que aqui o asfalto tá da hora. Olha as casas que tem aqui. Você acha que os caras vão deixar? Se a prefeitura não faz, os caras pagam e faz. Os caras pagam uma empresa. Olha, arruma umas fotos lá na minha rua, lá que tá embaçado. Será que pode, não? Vamos supor, se eu fosse o Silvio Santos e eu não morasse num condomínio fechado e a rua de casa tivesse coisada. Será que eu podia, olha, tio, passo. Tá comendo uma bolacha recheada. Quem que nunca? Quem nunca? Passa em algum lugar, faz umas compras, comprar uma bolacha recheada e sai mastigando. Eu sabia que ia dar nesse muro. É, mas tá bem. Tá beleza. Sobe? Sobe. Dá seta. Onde que eu saio, mesmo? Quando eu venho... Ah, ali, ó. A minha rua é essa daí, ó. Ela sai aqui, ó. Essa daí, ó. Aí agora daqui pra lá você já conhece tudo. Eita. Mas tem um espinho aqui na minha perna. Que que é isso? Tá frio aí, meu. Eu ia ver se o negócio tá filmando. Ela nem tá filmando. Eu tô gastando tempo aqui filmando o negócio. Ai, caramba. Bom, se não tiver filmando, qualquer dia eu filme direito os lugares que eu passei e coloco esse áudio na autofilmagem. Aqui é o seguinte. Você passar no meio da rua, ele dá um troco. Agora você passar pra erbeira na guia, não dá nada. Aqui já é frio, normal. Quanto ao calor que for, aqui é frio. Imagina agora. Aí vai cedo, filhote. Hum, esse carro sozinho, nas paragens. Eu não vou passar pelo escuro. Porque o Nilson Morosinho tem medo de escuro. Eu passei no escuro outro dia e falei, olha, tá coisado esses buracos aí. Então não vamos passar no escuro. Né, porque tá escuro, tá escuro, tá escuro. Essa rua aqui só sobe, hein. Tem que parar pra ela. Essa descida que nós vamos descer aqui agora, cadê? É essa daqui, ó. Direto acontece uns buracos. Tem uns buracos que aparecem do nada aqui. É. Aqui nesse, não dá pra vocês verem o remendo, né. Tem um remendão aqui. Uma vez nós tava subindo aqui pra ir pro serviço. Um caminhão com a samba, com as rodas pra arriba. A cabine tava lá em cima. A cabine tava uns 3 metros de altura. É, afundou as rodas de trás e o caminhão ficou aí, olhando pro céu. Faz tempo que não abre um buracão ali. Esse já abriu um lá, mas não cabia um caminhão não. Tava de boa. Tava sossegado. É isso aí. Falar nisso, eu tenho que ver mais uns vídeos de motovlog aí, que eu não sei como que os caras fecham os vídeos, hein. Ele fecha o vídeo quando ele chega no lugar certo. Mas... Ah, eu tive uma ideia. Já que tem gente vendo o vídeo, eu ainda não sei. Bom, aqui tem que ficar esperto, hein. Tem gente rasgando de todo lado. Eu vou comprar um... Só o suporte da... Da GoPro. Porque só o suporte da GoPro... Dá pra fazer uma gambiarra. Dá pra você colocar um suporte aqui que segura o telefone. É, aí você não tem... O negócio aqui eu nem sei, mas... O suporte do telefone não é mais não. Agora o negócio aqui é o som, viu. Ah, gastar dinheiro agora não tem, né. Ah, não, não. Tem um amigo meu ali que tem uma loja. Ele vende lá. A Action Ken. Mas o cara diz que a Action Ken não é boa, porque... O ângulo de visão dela não é muito perfeito. Eita. O gordinho descendo ali. Falei, oi, será que é a minha mulher? Mas não é não. Tá andando muito coisado. Bom, gente, obrigado a vocês que viram o vídeo. Quem acompanhou até aqui, eu nem sei se eu postei. Se eu postei é porque ficou bom. Então é nóis. Obrigado. Deixe seu like. Se inscreva no canal para mais vídeos. E até a próxima. Fui.